Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocantes, o canal mais abençoado aqui do YouTube. E hoje, dando sequência à turminha do Ursinho Poo, vamos pintar o leitão, como prometido. Semana passada, eu pintei com vocês o tigrão, deixa eu mostrar aqui pra quem perdeu. Vou deixar aí nos cards no final da aula, tá bom? Ó, o tigrão, foi na quarta-feira passada. Se você não assistiu, é só você assistir aí até o final que eu vou deixar nos cards, tá bom? E se você não faz parte dessa turma e quer acompanhar a próxima aula, né, que será o bisonho e outras aulas aqui do canal, clica no botão inscrever-se, depois você clica no sininho. Gente, tem que clicar no sininho e selecionar todas, porque aí o YouTube vai saber que você quer que avise. Olha, tem vídeo novo lá no canal Desenhos Crocantes. E vou deixar aí o link do risco em PDF, deixo tanto aqui na descrição, como na comunidade e lá no meu Instagram no Destaque Riscos, tá? Deixo tudo linkado aí, gente, na descrição do vídeo, tá? É, outra coisa, deixo também a numeração dos pincéis e o guia de cores. Um beijão e bora pra aula. Agora, com a misturinha em color e azul bebê, vou preenchendo aí, né, fazendo esse contorno, né, com o pincel da Condor, esse aí é o 456, número 10. Ultimamente, eu tô usando bastante esse pincel número 10. Assim, na hora de fazer o fundo e o chão, né? E tem anos que eu tenho esse pincel. Eu nunca usei ele tanto na minha vida. Porque tudo eu fazia com o número 8, né? Mas também dá pra fazer com o número 8, tá, gente? É porque com o 10 você agiliza, né? E aí, com o Pituá da Tigre, esse aí é o 803, número 6. Vai esfumando. Tudo bonitinho. Quem quiser modificar a cor, também fica legal o azul soft. Agora aí, pros encontrinhos, eu tô usando o azul caribe. Poderia ser o azul inverno também, fica muito bom. Aí, pro chão, misturinha em color com verde soft. Você podia também passar o erva doce. São duas cores bem parecidas, dá pra substituir tranquilo. Também esfumo, né? Vou espalhando aí com o Pituá. Agora, com o verde pistache. Eu escolhi essa cor, porque como o bichinho é rosa, né? O leitão. Eu falei, o pistache vai ficar bem legal. Combinar bem com o cor de rosa. E agora, um pouquinho do verde oliva. E é só passando direitinho aí, espalhando. E sempre lá atrás também. Turma, vamos iniciar por essa parte aqui, mais clarinha do leitão, né? Porque, no caso, aqui é o desenho. A referência que eu tô pegando é essa aqui. Então, ele tem três tons de rosa, né? Ó, porque esse aqui é o modelinho novo. E tem esse aqui, que é o modelinho mais antigo. Tá vendo? Que a orelha dele tá mais forte a cor, né? Aí, eu vou usar esse aqui como referência pra pintar pra vocês. Eu vou fazer uma mistura, mas no próprio desenho, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer a mistura, só que no próprio desenho. Esse aqui é o rostinho de boneca. Só tem essa que tá aqui na tampa. Eu acho que eu tenho... Não sei se eu tenho outro. Ó, acabou. Tá vendo? Só tem esse aqui, caramba. Mas dá pra pintar. Aí, eu vou fazer o quê? Tô com o pincel número oito. O quatro, cinco, meia, né? Da conda número oito. Aí, eu vou fazer o rostinho de boneca, né? Vou passar agora o rosa bebê. Por cima do rostinho de boneca. Ó, ficou ótimo. Vamos agora pra essa daqui. Vamos lá. E essa partezinha, sim, os bracinhos dele. Aqui, ó, é a mãozinha dele também. Bracinho, né? Enfim. Eu vou preencher logo aqui rapidinho, ó, Fê, e depois eu volto com vocês. Olha, eu tô me preenchendo com o rostinho de boneca, agora eu venho passando por cima o rosa bebê. E depois eu vou preencher. Turma, eu vou usar o rosê. Tô aqui quebrando a cabeça pra fazer mais ou menos ali parecido. Ah, esse aqui vai dar certo. Vou fazer o som preto. Marcação aqui, ó, da patinha. Marcação aqui. Tá certo, então? Por que tem que sombrear, Nina, aqui? Porque essa orelha tá em cima da cabeça, né? Então, consequentemente, tem que ter a sombra embaixo. Certo? Aqui do lado do olhinho. Tudo bem que aqui eu gosto de fazer com o pincelzinho menor, né? E por que você não tá fazendo, Nina? Porque eu não quero pegar agora... O focinho dele. Olha, eu vou te ser bem sincera. Eu não sei que bicho é esse, não. Eu sempre assistia esse desenho. Quando eu assistia, né? Que eu não sou muito chegada de... Não era muito chegada em ver desenho, não. Quem gostava mais era a Dea. Mas... É, pra quem sabe, Dea é minha irmã, né? Eu gostava mais de brincar. Aí, eu ficava brincando sozinha lá no quintal. Ela não. Ela gostava de uma televisão. Aí, mas quando eu assistia... Eu não sei que bicho é esse, não. Eu sei o que o nome dele é Leitão, né? Não sei se é um porquinho esse aqui. Não sei se é um tatu. Não sei o que é. Que bichinho é esse, não. Quem souber, deixa aí nos comentários. Agora... Sim, aí a orelha dele tem um rosa diferente, né? Eu vou fazer aqui. Eu vou botar o rosa. É um rosa diferente, é um rosa mais forte um pouquinho. Então, eu vou preencher com o rosa bebê. Vou preencher aqui rapidinho. Pronto, preenchido. Aí, eu vou fazer aqui, vou passar o rosê por cima do rosa bebê. Porque ele tem que... A orelhinha é um rosa mais escuro do que o corpo. Então, porque se passar o rosê, vai ficar muito forte. Aí, por isso que eu boto o rosa bebê primeiro, né? Como uma base. Ó, tá ótimo. Né? Tô pintando até devagar, porque é tão rápido de pintar isso aqui. E... Aí, agora aqui o corpinho. Aí, o corpinho dele já vai ser um rosa mais... Mais forte, né? Então, eu vou passar o pink. Mas, eu vou passar uma cor de base primeiro, né? Pra não ficar tão... Aquele pink bem agressivo e também não ficar chapado. Depois, eu vou iluminar, tá, gente? A doença, a doença. Tirando. Já deixo um palito aqui, gente. Tá, eu vou preencher aqui com o rosa chá. Olha, rosa chá. Como é sempre, né? Lavando roupa. Olha, rosa chá. Olha, rosa chá. E depois... Agora sim, você vem com o rosa pink. Tá, bem aqui no cantinho. Tá, bem aqui no cantinho. Tá, bem aqui no cantinho. Ó, fiz só o contorno, tá? Depois, você vem só esfumando. Claro que aqui depois eu vou dar... Eu vou até passar um pouquinho do rosa bebê. Agora. Aqui, ó. No centro da barriguinha dele. Tô usando o rosa bebê, tá? Agora, o ursinho. Vou separar aqui as tintas. Turma, a parte da barriga aí aqui da fuça, eu preenchi com a cor palha. E eu preenchi com esse pincel aqui, ó. Condor 421, número 2. Esse aqui, ok? Aí, agora com o amarelo pêssego e o jatobá, vou começar a pintar aqui o ursinho. Pinchendo aqui com o amarelo pêssego. 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 Tchau. E aí, depois a gente vai fazer a sombra seca, né, com o marrom, aí reforça mais a parte de sombra. Vou botar um pouquinho aqui. Não ia pintar aqui não, porque eu queria fazer uma sombra aqui, depois eu reforço. O pincel tava muito sujo. Depois eu faço. Tchau. 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 Ó, vai botando aos pouquinhos e mesclando. Atizando, né? Na palavra certa. Aqui no olhinho, vou pegar esse pincel aqui, que é menor, assim, pra fazer, ó. Eu gosto de fazer sempre esse... Sombreado aqui na lateral. Fazer um sombreado aqui embaixo do focinho. Ó, esse aqui é o que eu tô achando mais bonito. Quer dizer, todos estão ficando bonitos, né? Não tem como não ficar, né? Porque a turma do ursinho, pô, é muito fofinha. Mas eu tô gostando desse aqui. Ai, sou suspeita pra falar, né? Eu gosto de tudo que eu pinto. Pronto. Pra fazer o focinho, vai ser sépia. Sépia e... E cinza chumbo. E preto. É porque o cinza chumbo tá próximo ao preto aí. Por isso que eu peguei. Vou passar mais um pouquinho aqui, ó. Ficou sem pegar tinta aqui. Às vezes eu vou botando tão pouquinho a tinta. Preto e sépia. Sépia aqui na parte de cima. E aqui na parte de baixo. Aí vem com o cabo do pincel e faz o olhinho. É preto, tá? Deixa eu tirar esse sépia daqui que eu não vou usar. E aqui o olhinho do leitão. Prontinho. Agora, espera secar. Pra fazer o contorno e a finalização. Vou botar aqui pra baixo pro centro. Hora do contorno. Esse aí é o tigre. O pincel, né? Que eu tô usando. Tigre 440, tracinho 2 barra 0. O ursinho é com o marrom. Contorno é tudo com o marrom. A boquinha também com o marrom. Menina, eu dou uma tossida aqui. Eu terminando de gravar e me deu uma vontade de tossir. Eu falei, pronto. Já tava no finalzinho mesmo, né? Aí terminou o vídeo e tal. Eu fui tossir. Quando eu olhei, cadê? Não gravou nada, né? O microfone não pegou direito. Mas tudo bem. Tô gravando de novo. Segunda vez. Ó, agora com o rosê, os braços e a cabeça do leitão, tá bom? Boquinha, tudo vai ser com o rosê. Porque as orelhas e o corpo já é outro tom de rosa. Mas aí eu vou passando aí pra vocês. A boquinha, passei um pouquinho do... Ah, não. Depois é que eu vou... Aí a sobrancelha é preto, tá? A cor preta. Porque na parte interna da boca, botar um pouquinho de sépia. Mas aí depois eu mostro pra vocês. Aí, no caso, eu tô usando o rosa antigo. Tá? Pra contornar as orelhas. Aí escureceu assim, ficou claro. De repente, deu uma queda de energia. Mas voltou rápido. A parte do corpinho é com o rosa escuro. A perninha, rosê. Ai, gente, desculpa aí. Aí, turma. No caso, eu contornei, esperei secar. Aí já é a sombra seca, tá? É porque fica na sequência, mas aí... Eu esperei secar, ó. Vai espalhando o branco pra iluminar. Essa é a parte que eu mais gosto. Deu iluminada ali no focinho do ursinho com o branco. Barriguinha também com o branco. E agora, com o rosa antigo pra fazer o sombreamento, tá? Ó, aí, ó. É sépia, tá vendo? Esse é feito só na parte interna da boquinha dele, com o sépia. E ali eu dei uma iluminada na parte da língua com o branco. Pronto. Voltamos aí pro rosa antigo. Sobrei ó, nas orelhas agora. E aí, eu passei, ó, o rosa escuro. Só que eu queria que ficasse mais escuro um pouquinho. Aí, eu vim com o vermelho carminho. Mas, ó, bem pouquinho, tá? Em alguns pontos, principalmente nos pontos que é de sombra. E agora, sombreando o ursinho, o marrom. E aí, o chão, tô usando 421, número 2. Tô passando o verde pântano. Né? Que vocês sabem que eu gosto do chão bem escurinho. É sombra, né? Então, tem que ser escuro. Prontinho. Quem quiser fazer graminha, botar florzinha, aí fica a seu critério, tá? Finalizada aí mais uma aula aqui no canal. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. E é só clicar no botão inscrever-se. E não esquece de clicar no sininho e selecionar todas. Pra sempre, quando tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube notifique vocês. E a nossa próxima aula será o bizonho. Então, não esquece de deixar selecionado aí o sininho. Pra YouTube notificar vocês quando liberar essa aula, tá? Será na próxima quarta-feira. Pra completar aí o kit que eu tô pintando aqui junto com vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.